Os tipos de pesquisa. Tipos de pesquisa tem vários. Tem vários autores que classificam em vários tipos de pesquisa. Então, por exemplo, eu vou começar aqui com Anderegg, um livro de 1976, citado por Marconi Lacat. Então ele coloca aqui, por exemplo, ele divide em dois tipos de pesquisa. Pesquisa básica, pura, ou a pesquisa aplicada. Então a pesquisa pura é a que procura o progresso científico, ampliação de conhecimentos teóricos, sem a preocupação de utilizá-los na prática. Então a pesquisa formal, tendo em vista as generalizações, princípios e lei, tem por meta o conhecimento pelo conhecimento. Então eu posso dizer que, de acordo com Anderegg, uma pesquisa bibliográfica sobre, sei lá, a indisciplina na escola. Então eu vou compilar o que a literatura trata sobre a indisciplina na escola e vou gerar esse conhecimento. Vou gerar a minha análise com base na revisão bibliográfica. Vou procurar livros, vou procurar artigos, mas eu não vou aplicar nada. Não vou aplicar nada. Então olha só a diferença. A pesquisa aplicada, ela aplica, ela tem um interesse prático. Então, na solução de problemas. Então eu vou voltar no exemplo da... Vou voltar no exemplo da... da indisciplina escolar. Na indisciplina escolar, neste primeiro exemplo, eu apenas compilei a literatura. E aí, nessa literatura, eu vou dizer o seguinte. Olha, existem alguns métodos, existem algumas técnicas de se combater a indisciplina escolar. Eu estou usando o nome indisciplina porque é um nome popular, tá? Mas cientificamente, pedagogicamente, não é indisciplina. O que a gente chama de indisciplina é incivilidade. Mas eu não vou entrar nessa discussão agora. Então, eu estou chamando de indisciplina porque eu acho que mesmo quem não é da área entenda que seja a indisciplina. E aí, eu vou realizar um estudo numa escola. Então eu vou analisar uma escola, vou identificar esse problema de indisciplina na escola, vou aplicar esses métodos, e depois eu vou coletar os dados para ver se foi satisfatório ou não. Então eu tenho uma pesquisa aplicada. Entendeu? De acordo com o Anderegg, ele classifica só nessas duas variáveis. Ou é uma pesquisa básica, pura, ou é uma pesquisa aplicada. Tá? Fácil isso, né? Agora vamos complicar um pouquinho. O BEST, ele vai separar, além da pesquisa básica e além da pesquisa aplicada, ele vai virar e falar o seguinte. Olha, tem mais três níveis que a gente pode acrescentar. Aí que tá, a gente pode. Se você for fazer uso desse autor, então você apresente as ideias desse autor. Se você não for fazer uso desse autor, você volta lá e coloca. Anderegg, 1972, citado por Marco Fornes Lacatus, divide pesquisa básica e pesquisa aplicada. Acabou, morreu. Agora, se você quiser se aprofundar, então você tem o seguinte. Você tem a pesquisa histórica. A pesquisa histórica, ela descreve o que era. Como o próprio nome já diz, são fenômenos, são interpretações, são fases que ocorreram no passado. Então o processo enfoca quatro aspectos. Investigação, registro, análise e interpretação de fatos ocorridos no passado para que, por meio de generalizações, compreender o presente e predizer o futuro. Então você tem uma pesquisa histórica. Por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa falando sobre o processo de obrigatoriedade da escola. Então eu vou discutir com base no passado. Então como começou esse processo de obrigatoriedade da escola? Quem foi o primeiro cara que disse que a escola deveria ser obrigatória? Então eu vou voltar lá em Comênios, no século XVI, XVII. Eu vou voltar lá em Comênios e aí a partir dele eu vou traçar uma linha do tempo e eu vou discutindo. Eu vou discutindo, eu vou trazer diferentes autores ao longo da história. Então eu vou pegar lá, depois da Revolução Industrial, depois do pensamento da nova escola, eu vou pegar os liberais, eu vou pegar os progressistas, eu vou trazer todo mundo para essa discussão para entender o presente e predizer o futuro. Então, de acordo com toda essa história de escola obrigatória, a escola vai continuar sendo obrigatória no futuro? Hoje a gente discute, por exemplo, o homeschooling, que é uma possibilidade de escolarizar o seu filho em casa, sem a necessidade de mandá-lo para a escola. Então eu posso fazer uma pesquisa histórica discutindo todo esse processo, por exemplo. A pesquisa descritiva, de acordo com o BEST, ele delineia o que é, aborda também quatro aspectos, descrição, registro, análise, interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente. Então eu vou pegar um fato, vou pegar um fenômeno, vou fazer uma análise sobre ele, que pode ser, inclusive, uma pesquisa que é básica, ou seja, só uma pesquisa bibliográfica, mas eu vou me cercear dessas informações para fazer a descrição sobre ela e escrever o que é, o que é esse conceito, como, por exemplo, do homeschooling, que eu dei o exemplo. E a pesquisa experimental. O que é a pesquisa experimental? Ele descreve o que será. Quando há o controle sobre determinados fatores, a importância encontra-se nas relações de causa e efeito. Então eu vou, essa pesquisa experimental, de acordo com o BEST, é quando eu faço essa análise do que eu tenho, do que eu posso ter, e aí eu apresento essa relação de causa e efeito diante do tema que eu estou pesquisando. Então, essa é uma outra classificação de tipos de pesquisa. Por fim, eu não vou ficar a noite inteira nisso, porque tem muita, tem muita referência falando sobre isso, mas eu vou apresentar uma última aqui, de Hamel, ou Hummel, ou Hummel, não sei, não me, tem um vídeo meu aí que eu acabo citando um nome, o cara é alemão, e eu pronunciei o nome dele em inglês, eu nem lembro quem que é, acho que foi o David Hamel, alguma coisa assim, e eu falei Hamel, e não é Hamel, é Hummel, porque o cara é alemão, não sei quem é o Hummel, eu sei que ele está citando, está sendo citado por Acatus e Marconi, e ele coloca o seguinte, a pesquisa bibliográfica, que é apenas quando a gente faz uso de materiais escritos, a pesquisa de ciência da vida e ciência física experimental, que tem como campo de atividade o laboratório, a pesquisa social, a pesquisa social, quando tem o objetivo de melhorar a compreensão de ordem, de grupos, de instituições sociais, e a pesquisa tecnológica ou aplicada, que é a pesquisa prática, quando você tem como objetivo a aplicação de tipos de pesquisas relacionados a necessidades imediatas de diferentes campos de atividades humanas. Então, o Hummel, ele coloca a pesquisa bibliográfica, pesquisa de ciência de vida, pesquisa social, e a pesquisa tecnológica, ele separa nessas quatro categorias. Bom, o que é importante você frisar aqui? É importante você considerar que existem, sim, muitos outros tipos de pesquisa, de acordo com diferentes autores, mas tudo isso vai depender do seu problema e do seu objetivo. O seu problema e o seu objetivo, na sua pesquisa, é o coração do seu trabalho. Por isso que, quando a gente vai escrever um projeto, a gente pensa no tema, e aí a segunda parte, depois que eu definir o meu tema, ou a grande área do meu tema, aí eu vou para o problema, porque é a partir do problema que eu vou saber qual é o meu objetivo. E aí, a partir do objetivo, quais são os meus objetivos específicos. Aí eu vou pensar em hipóteses, em metodologia, mas tudo gira em torno do problema. O problema é o coração do seu trabalho. Sem problema, não há trabalho. Tanto é que eu tenho uma enorme dificuldade com uma aluna, porque essa aluna, ela está fazendo o TCC dela, e o TCC dela não tem problema. Só que eu sei, eu entendi o propósito do trabalho dela, e o professor dela, o orientador dela, sabe qual é o propósito do trabalho, mas ele não tem um problema. E aí, na hora de você decidir os capítulos, na hora de você decidir os procedimentos, a gente se perde, porque não há um problema. Então, eu já tive horas, horas de conversa com essa aluna, e nós chegamos nessa consideração. Eu falei, olha, o seu trabalho, ele é um trabalho de revisão, ele é um trabalho que não tem um problema em si, mas ele continua a ser um trabalho importante, porque dentro dos procedimentos, ela está trabalhando na linha de design, numa linha da área da engenharia. É um trabalho muito interessante, mas é um trabalho que não tem um problema. é um trabalho que não tem uma plataforma misteriosa.